Um motociclista ficou ferido depois de se envolver em um acidente. Acompanhe. Um jovem de apenas 24 anos perdeu o controle da moto e acabou batendo no canteiro central em uma curva, na avenida Beira Rio. Populares que passavam pelo local chamaram o SEAT e sinalizaram a pista por causa do grande movimento na avenida. A vítima que recebeu atendimentos dos socorristas no local teve machucados no braço e no rosto. Em seguida, o homem foi levado para o hospital municipal para receber uma melhor avaliação. A moto teve alguns danos e foi retirada da pista para evitar outros acidentes. A gente estima melhoras para o rapaz que acabou se envolvendo nesse acidente. E cuidado, a avenida Beira Rio é uma avenida perigosa. Ela é uma avenida de via rápida, tem sido utilizada para ser uma via rápida. E às vezes é rápida demais. A galera dá uma apertada lá no acelerador e acaba acontecendo acidente. Perigosa. Avenida muito perigosa.